Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como ativar os comentários ou como desativar os comentários. Se você tá aí perdido, sem saber como ativar seus comentários, já fica nesse vídeo, já deixa o like e já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber todos os meus vídeos, certo? Eu vou começar mostrando vocês aqui pela tela do computador, como fazer pelo computador mesmo, tá? Entra aí no seu canal, pode vir aqui em gerenciar vídeos ou também pode vir pelo YouTube Studio, no próprio site aí do YouTube, tá? Pelo computador. Você escolhe um dos dois aí e clica. Eu cliquei em gerenciar vídeos. Pronto, aqui em vídeos, né, em conteúdo, você tem seus vídeos aí. Vamos clicar em um desses vídeos aqui para demonstrar para vocês a questão do comentário. Aqui em detalhes mesmo, você vai arrastar a água lá embaixo e mostrar mais. Bem embaixo mesmo aqui nós temos essa opção de comentários e avaliações. Permitir todos os comentários ou reter comentários possivelmente impróprios para análise. Então você vai escolher, tem a opção também desativar comentários, tá vendo mais embaixo um pouquinho. Então você vai escolher essa opção. Se no seu vídeo aí está desativado o comentário, você pode ativar os comentários, permitir todos os comentários. Lembrando que essa função também de desativar os comentários podem estar porque seu vídeo é para criança. Se o seu conteúdo for para criança, então esse comentário aí já não vai ter mesmo, viu gente? Não vai ser ativado o comentário quando o vídeo tem voz, tem uma criança aparecendo. Então não vai aparecer, tá vendo aí? Eu estou demonstrando. Essa opção aí é sim, é conteúdo para criança. Se isso aí estiver ativado no seu vídeo, automaticamente seus comentários são desativados. Se você quiser saber mais, clique aqui no que é conteúdo para crianças e você vai saber mais sobre essa informação. No caso do meu vídeo, eu vou deixar não é conteúdo para crianças, porque meus vídeos realmente não tem nada de criança neles, tá gente? Gente, eu vou mostrar agora que o vídeo está com o comentário ativado aqui. Tá vendo? Qualquer pessoa pode comentar. Agora eu vou mostrar para vocês como se faz isso pelo celular no YouTube Studio, certo gente? Continue assistindo aí. Agora aqui no YouTube Studio, eu vou te ensinar como desativar os comentários e como ver também se os seus comentários estão desativados. Onde eu vejo, vem aqui em conteúdo, vai clicar no vídeo seu. E no lápis aqui em cima. Esse lápis vai permitir você editar o seu vídeo, descrição, título, tudo normal. Como vocês viram lá no PC também. Mais opções. Em mais opções você vai ter aqui, ó. Permitir todos os comentários. Aqui está aquela mesma opção. Você vai colocar para desativar, para reter os comentários, para análise. Quando tem xingamento, essas coisas, né? Então é aqui que você vai fazer isso. E lembrando também que se o seu canal estiver aí marcado como os vídeos para crianças, os seus comentários também vão desativar sozinhos, né? Com essa opção aqui marcada, seus vídeos não vão ter a opção de comentar, certo? Ninguém vai poder comentar nos seus vídeos. Se o seu canal não é um canal para crianças, não mostra crianças, então não tem por que você colocar que o seu conteúdo é para crianças, certo? Deixa aí essa opção aqui já selecionada certinho quando você for postar seus vídeos. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo. Se ficou alguma dúvida, compartilha com seus amigos que também fazem vídeo aqui para o YouTube e precisam de uma informação como essa. E se não é inscrito no canal, já se inscreva. Mil beijos. Tchau!